Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Então, Cláudia, é o seguinte, links na descrição. Vai estar aqui o link do canal do Shadow, ele que é o criador do mod. Estou aqui deixando os créditos logo aqui já pra avisar pra que não venha com uns strikezinhos aí no canal da gente, né? De novo, inclusive. Já tem um tempo que ele tá trabalhando aqui nessa versão. Essa aqui é a Beta 8 do Tenkaichi 4, inclusive. Só que eles estão portando pro Nintendo Wii. Só que não tá completo ainda, não tem o download ainda. Então, por enquanto, não dá pra jogar, não tá disponível ainda o Tenkaichi 4 oficial pra jogar no Dolphin. Pra jogar no Android ou no PC, numa versão mais leve, né? Mas é o seguinte, meus amigos. Hoje estou aqui com o meu queridíssimo Galaxy S10 Lite e também com o meu IPHP 9025. Pra jogar aqui com vocês, então, um mod de Nintendo Wii que, inclusive, eu já trouxe aqui no canal um tempo atrás. Vocês podem conferir lá. Hoje, então, eu quero testar esse mod aqui no meu celular. Ver se vai rodar de boa. E vamos ver aqui como é que vai ser. Não se esquece, é claro, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque o like é muito importante. Transforma o like em migate no Gokui. E se for novo, é claro, desce um pouquinho a tela, clica no botãozinho vermelho e se inscreve aqui no canal pra não perder, é claro, os próximos vídeos, beleza? Confere aí todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo e bora começar. Então, beleza, clã? Estou aqui no Dolphin Emulator, aqui no Android, tá? Estou aqui gravando a tela. Acho que eu até consegui pegar o áudio interno dessa vez. E é o seguinte, deixa eu ver aqui se já carregou aqui os jogos. Deixa eu dar aqui um reload. Porque eu já passei aqui a ISO pra minha memória interna. Deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei aqui, tá certo? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Só que isso aqui não carregou a capa ainda, né? Não baixou a capa. Deixa eu ver se vai dar pra pegar o áudio interno aqui. Espero que não fique muito ruim a gameplay, né? Porque eu estou gravando com o app nativo aqui da Samsung. Ele pega o áudio interno. Só que a imagem não fica tão boa, né? Seguinte, clã. Amanhã eu vou trazer aqui no canal um vídeo testando todos os God of Wars aqui no S10. Eu vou testar os do PSP, né? O Shin of Olympus, o Ghost of Sparta. E também vou testar o 2 e o 1 também, beleza? Hoje então aqui, uma gameplayzinha rápida pra gente ver se vai estar rodando de boa. Cadê o som? Ah, tá aqui. Agora eu tô ouvindo. Tava meio baixo aqui. Muito bem. Vamos lá então. Talvez não fique tão boa a qualidade do vídeo aí pra vocês, né? Porque não grava tão bem esse aplicativo. Ou tem muito buffer, né? Enfim. O KBPS da gravação, né? O bitrate da gravação não é tão alto. Mas vai dar pro gasto aí. Vou deixar os links na descrição, tá? Vou deixar o link aqui no canal do Shadow, vocês conferem tudo lá. Quem quiser esse mod, vocês podem estar pegando lá pelo canal dele mesmo. E eu já fiz um vídeo aqui no canal desse mod fazendo análise completa e tudo mais. Então, pra quem tem um PC mais fraquinho aí e tá afim de jogar uns mods, baixa esse aqui, cara. Porque, pra quem não sabe, o emulador de Nintendo Wii é bem mais leve do que o de Play 2 aqui no Android, tá? Beleza, então. Vamos fazer aqui um duelinho. Tenta fazer aqui um 3x3 rapidão. Beleza, o áudio dá umas bugadinhas, né? Eu não configurei direito ainda aqui esse emulador. Eu baixei uma versão full aleatória. Eu não tenho save data, então não sei se vai ter aqui muita transformação desbloqueada. Ó, tem um pesadinho blue aqui. Vamos pegar aqui o bitrate também. Vou tirar o som da gameplay aqui nessa parte. E ver se tem algum áudio aí sem copyright pra não dar problema, tá? É, não tenho quase nada desbloqueado aqui. Tem o Bills aqui. Tem o Vegito Blue. Tem um Broly aqui. E tem o Goku Black. Vou pegar aqui o Goku Black. Beleza, vamos lutar então aqui contra... Deixa eu ver. Fazer um luto assim bem aleatório mesmo. Tem o Golden Freeza. Ó, não tem o Golden Freeza. Não tem um save, né? Então não vai estar desbloqueado. Vegito Blue. Tem o Vegito Blue e o Godita Blue também. Vamos lutar então contra os dois. Vegito Blue e Godita Blue também. Cadê? Aqui, beleza. E vamos lutar também contra... Vou colocar o Dragão de uma Estrela só pela força da zoeira. Não tem save, né? Não tem muita coisa desbloqueada. Deixa eu ver aqui as músicas. Essa aqui... Essa aqui é uma música de Dragon Ball mesmo, né? Então deixa quieto. Vamos botar essa aqui mesmo. E... Galera, é o seguinte. Vou trazer uns tops aí também, tá? Eu tô com uma ideia bem legal. Fazer um top 15 aí. Melhores jogos de Dragon Ball. Trazer aqui... Jogos do Wii. Do GameCube. Do Nintendo DS também, né? Eu inclusive comprei o Drachtic na Play Store. Pra jogar os jogos de NDS aí. O gráfico tá bonitinho aqui. Coloquei 2x na resolução. Ih, barra azul. Ah, que maravilha. Maravilha, barra azul. Vamos ver aqui se eu não vou apanhar muito, né? Não gosto muito desse controle, que é muito pequenininho, cara. Fica bem pequenininho na minha mão. E os gatilhos não acho muito bom, não. Ah, ladrão. Herou! Pô, ele tem mais de uma barra azul, velho. É, tem muita barra azul, na verdade. Muita barra azul. De veras barras azuis. Esse mod aqui, como eu falei na análise dele, cara. Ele já é até um pouquinho antigo, tá? Bem antigo, na verdade. E ele não tem modo história personalizado, tá, galera? O áudio não tá muito bom. O FPS aqui tá até de boa, mas o áudio não tá muito bom, né? Ah, não. Tomei. Ah, tomei nada. Trolei. Full power? Ah, seria bom demais pra ser verdade, né? Vamos ver qual é o L2 em cima do triângulo dele aqui. Ou melhor, L em cima Y, né? L em cima Y é ótimo. Pior que é Y aqui no controle também, né? O negócio é Playstation. Ah, mas o áudio fica uma delícia, né? O áudio fica uma delicinha. Receba. Nossa, mas dá uma lagadinha no áudio tenebrosa aqui, hein? Bom, galera. Esse aqui, basicamente, seria quase como se fosse um Tenkaichi 4, né? Porque ele não tem anomalia. Até onde a gente pode ver, né? E esse mod, apesar de ser antigo, ele é bem atualizadinho com o Dragon Ball Super. Ele tem um migate no Goku aqui também. Só que é aquela coisa, eu tô sem save data, né? Por isso que não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas tem sim o migate no Goku e aqui também. E até o Dragão de Mestre tem mais HP do que o Goku Blue, né? Ah, humildade. Tá como? Humildade aqui naquele pique. Acho que eu vou destransformar esse Goku aqui, mas eu esqueci o botão mais destransformar aqui no Nintendo Wii, né? Não é a mesma coisa. Acabei de me lembrar que não é a mesma coisa. Não dá TP, por favor. Obrigado. Humilde. Não deu TP ao mild. Ah, então você tá garoteando, né? Dragão de Mestrela. Aí você tá... Hum... Ah, agora eu garotiei, né? Agora eu que garotiei. Agora eu burriei hard aqui, viu, meus amigos? Burriei hard. Ah, que isso, mano. Não me trola, velho. Ah, não, 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 amigo. Hoje não. Pô, todo mundo tem muito HP aqui, né, velho? Só eu tô com um HPzinho mais humilde. Vamos acertar mais um full power. Ou melhor, mais um ataque de rush. Ah, então é bem burro, né? O FPS ali tá sempre entre 30 e 35, ou 27, né? Aí, ó. Acho que a mínima foi 24, mas é bem rápido. Tem, com certeza, uma configuração pra ficar mais estável, né? Mas é aquela coisa. Eu tenho que ver isso aí depois. Porque, como eu já falei, aqui é um Snapdragon 855, ó. E esse jogo aqui roda simplesmente liso demais no Snapdragon 720, que é bem mais fraco, né? Então, tem que configurar direitinho também. Arrumar uma configuração boa. Opa. Fazer que eu trolo. Esse Boku aqui tá durando muito, né? Eu não usei nem os outros personagens ainda. Se eles não tivessem trocado, eu já teria derrotado dois, né? Ah, Vegito. Mola, então. Perceba. Perceba. Time quase perfeito. Ah, não. Tomei. Eita, Priula. Dá umas lagadinhas aqui, mano. Quando fica perto da barreira. Eu não entendo isso aqui. Levou. Ah, demorei muito. E ainda assim acertei. Ah, parem de ir embora, galera. Os caras não decidem quem vai lutar, mano. Morri. Travei aqui. Travei aqui o botão. Os caras passaram a partida toda trocando, mano. Chegou o Black aí, ó. Um cara chato. Pô, bonito é esse campeão errado do Black aí, ó. Ah, dá um tempo, mano. Vaza. Caramba, martelou hard ali o bolinha, viu? É, o ataque tá diferente do Tenkaichi 4. Esse ataque aqui é do... É do Baby, né? Muito bem, deixa... Ó, eu não sei trocar aqui, mano. Eu não sei trocar de personagem nessa... Na versão de Wii. Queria saber. Eu não sei nem trocar, nem de transformar, nem transformar, nem nada. Na versão de Wii aqui, o botão é bem estranho. Eu configurei pra ficar igual o PlayStation 2, né? Aqui os botão pra poder combar. Mas assim, de resto, eu não sei como é que é uma figura. Não, não faz isso com o meu analógicozinho. Ah, não, velho. Tenho pena do meu analógico, mano. O Goji tá mó chatão, velho. Watch assim, mano. PC, velho. Então, quase eu creio que basicamente seja isso. Testando aqui um PC do Tenkaichi 4 oficial pra Android, né? É um mod já bem antigo aí pro Wii. Mas é uma opção boa pra quem tem um PC fraco. Pra quem tem um... Um celularzinho até mais ou menos que roda o Dolphin. É uma boa opção pra você que não quer só ficar nos mods de Tenkaichi Tag Team, né? Eu super recomendo e vou deixar, como eu já falei pra vocês aí, o link abaixo na descrição. Pra quem quiser tá baixando, quem quiser tá conferindo aí, tá? Então é isso. Até o próximo. Valeu é nóis. E... Falou. Falou.